Olá, olá, povo deste canal, o Suzy está convocando todos vocês, migas e migos, pra vir pra cá agora comigo. Vou compartilhar com vocês, gente, algumas coisinhas de farmácia que acabaram de chegar, eu acabei de entrar em casa. Vocês percebam ali meu pé? Gente, deixa eu falar um negócio, ó. Tá tão quente, mas tão quente, mas tão quente aqui, Jacobina, hoje. O céu tá assim, azul, sabe? Aquele calor mesmo de fritar mamona. E eu coloquei um chinelinho e fui bater perna aí na cidade, ver algumas coisinhas de farmácia que eu tava precisando. Eis que o calor, o sol, queimou todo o meu pé. Ficou a marca certinha da sandalinha, gente, ó. É o ó do borogodó, né? Quando eu digo pra vocês que eu não sou do calor, gente, eu não me sinto produtiva. Eu não curto muito o verão, Deus que me perdoe, mas eu não curto, eu não sou do calor. Então tá o pezinho ali descansando, porque eu andei muito. Agora eu vou estacionar esse tripézinho aqui, acho que fica melhor, né? Fica melhor? Vocês já levei a folga da pessoa com o pé pra cima, Brasil? Mas é assim mesmo, eu andei muito, e vocês já são de casa, vocês não vão esquentar a cabeça, né? Então é isso, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu repus. Eu fiz a reposição, na verdade. Deixa eu me ajeitar. Gente, ó, reposição de Head & Shoulders. Quem tá no canal aí sabe, viu no vídeo de favoritos, usados da semana, que eu falei, né, mostrei o frasco vazio, falei que ia fazer a reposição. Gente, porque quando é bom a gente usa, a gente vem aqui, mata, cobra e mostra o pau e recompra novamente. Então isso aqui é uma reposição, tá? Na verdade eu fui em busca do maior, porque eu gosto das coisões na grande. Daquelas coisas avontajadas, mas não tinha, Brasil. Não sei o que acontece com a Rede PagMenos, né? Não sei se o estoque deles é limitado, ou eles não querem investir muito. Eu só sei que você encontra uma coisa hoje, semana que vem você já não encontra mais. Enfim, não dá nem pra ter aquele produto, né, fiel e buscar, porque você não encontra. Mas assim, ó, essa vez sim, eu de 400ml não tinha, mas eu peguei esse de 200ml, dois de 200ml, tava num preço super bom de 22 reais. E como eu gostei, Matheus também gostou, eu falei, não, vou levar novamente porque eu gostei. E gente, sabe o que eu gostei? Primeiramente pelo cheiro, tá? E segundamente porque ele encorpou meu cabelo. Deu um volume, assim, surreal. Vocês sabem aí que meu cabelo é pouquinho, né? Cabelo de pomba, de pinto, então não tem, tem alguns shampoos que deixam o cabelo bem mirradinho. Já esse aqui encorpou, a marca não diz que encorpa cabelo, não encorpa fios, mas o meu cabelo encorpou, deu um volume e eu amei, gente. Então, ó, aqui diz que tem vitamina E, o crescimento forte desde a raiz. Eu amei esse shampoo. E Reden Shoulders é maravilhoso, né? Preço bem bom, 22 reais no kit aí. Dois shampoos de 200ml, eu não compro muito, eu não invisto muito em condicionador, porque eu acabo usando máscara pra finalizar só as pontinhas ali do cabelo, tá bom, gente? Outro produto que eu fiz em reposição, esta frescura aqui, que é essa linha Bixolei da coleção Color Collection, gente. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto de frescura, podem me julgar. E quando vem assim coloridinho, é que eu gosto mais ainda, sabe? Eu me sinto mais feminina, eu me sinto mulher. Não que eu não seja, mas eu gosto. Isso me empolga mais aí tomar banho, fazer minha depilação, coisa que eu não curto muito, aí me depilar. Eu acabo me depilando do joelho pra baixo, eu uso o Presto Barba, eu faço minha virilha com o Presto Barba, eu faço minha axila com o Presto Barba, não me causa dano nenhum. Eu sei que tem muitas depilações a laser aí, mas eu prefiro, de fato, o meu Presto Barba, viu, gente? Então, aqui veio quatro, pague quatro e leve quatro e pague três. O Presto tava incrível. Alguns produtos na farmácia estavam com 50% de desconto e acabou que deu um descontinho até bom, viu? Então, ó, Bixolei, quatro Presto Barba, um roxinho, dois rosas pink e um laranja. É pra estimular mais, tá, gente? Ó, aquele momento do banho ali que é só seu. Enfim, aqui diz também que tem óleo de coco, leite de coco, né? Acho que desliza mais fácil aí a lâmina na sua pele, não irrita. Enfim, amei, tá? Já é a segunda vez que eu compro. Bixolei, eu gostei bastante. Ou seja, frescurinha que nós gostamos, né? Outro produto que é reposição. Quem tá comigo assiduamente por aqui, eu sei que tem meninas aqui que são fiéis, que não me abandonam, estão comigo, independente de chuva, de calor, estão aqui. Então, esse aqui é o Palmolive Luminous Oil, gente. É o terceiro que eu uso e eu indico muito pra vocês, tá? Menos de nove reais, o cheiro é incrível. Figo e Orquídea Branca. Aqui você sente aquele frescor mesmo do Figo, tá? E aquele cheiro exótico da Orquídea, essa mistura gostosa. Eu amo, gente. Da outra vez eu comprei os dois fragrâncias que tem, mas a outra eu não curti tanto. Então, eu só compro aquilo que eu gosto de fato. E esse aqui é o Luminous Oil da Palmolive, maravilhoso, tá? Quando eu sair daqui, ó, que eu estou sem roupa, arranquei tudo, que eu cheguei no calor mesmo. Eu poderia ter gravado esse vídeo amanhã, né? Assim, aparecer pra mostrar a cara pra vocês. Mas eu cheguei assim, tão agoniada. Eu falei, não, vou mostrar logo que tem alguns produtos que eu quero usar. E esse aqui é o Luminous Oil. Olha a moral que vocês têm comigo, viu? Eu trago o produto, eu só abro depois que eu mostro pra vocês. Coisa de amiga mesmo, viu, gente? Então, mais um aí, já é o terceiro que eu uso. Indico muito pra vocês, que vocês conheçam o sabonete da Palmolive. Inclusive, esse aí, que é o Luminous Oil, tá? Quer printar a tela? Printa a tela aí, amiga, ó. De repente, tu esquece o nome, vai na farmácia e pega, né? Outro produto Reposicion, gente. Minha espuma de limpeza facial esfoliante, esfoliação revitalizante da pomba dourada. Pomba dourada é dúvida, tá, gente? Perceba que aqui é uma pombinha, ó. E eu apelidei, né, carinhosamente os produtos de Dove de pomba dourada. Porque tem essa pombinha aí, simbolizando a marca. Então, assim, amo os produtos de Dove. Amo, amo, amo. Pra falar a verdade, eu também fui em busca do hidratante novo de Nivea. Eu não sou fã dos hidratantes de Nivea, gente. A minha pele é oleosa e aqueles hidratantes pingam oleosidade na minha pele. Mas eu vi muitas resenhas positivas das meninas, né, favoritando. Da outra vez que eu fui na farmácia, as meninas estavam esperando. Dessa vez eu fui novamente, a menina falou, chegou e acabou, enfim. Então, deve ser muito bom mesmo. E eu tô curiosa pra conhecer o novo hidratante de Nivea. Assim que eu conhecer, eu venho aqui e falo pra vocês, tá bom? E esse aqui, gente, é a espuma de limpeza facial, esfoliação revitalizando de Dove. Comprei ele há uns seis, sete meses atrás. Vocês lembram aí, né? Fiz uma propaganda danada de Dove. Muitas pessoas compraram esse produto aqui através das minhas dicas. Porque, assim, gente, é uma espuma de limpeza surreal, tá? Maravilhosa. Tem um cheirinho muito agradável. A textura dele é meio branquinho, leitoso, sabe? Só um pouquinho. Faz uma limpeza incrível no rosto. Deixa a pele macia, aveludada. Não dá aquela sensação de repuxamento, sabe? Então, esse aqui já é o segundo. Que eu tô fazendo a reposição aí. Porque eu gostei de fato. E quando eu gosto, a gente mata a cobra e mostra o pau. E vem aqui e mostra mesmo. Outro produto que eu estou repondo é o meu óleo de rosa mosqueta. Eu peguei de 15ml. Eu gosto de comprar assim também, tá, gente? Ó, eu poderia ter comprado grandão. Tava 72 reais. Mas, menina, não tá fácil, não. Tá fácil, não. Aí eu peguei esse pequenininho. Porque além de eu amar esse óleo milagroso, que é o óleo de rosa mosqueta. Eu faço misturas aqui, né? Pro meu colo, pro pescoço e pro rosto, gente. Não adianta tratar só o rosto. E deixar o colo e deixar o pescoço. Então, assim, eu faço misturas incríveis aqui. Comigo tá dando super certo, tá? Me conta aqui abaixo se você também gosta dessa coisa de prevenção, sabe? De rugas, linhas de expressões. Me conta aí se você quiser. Eu faço um vídeo mais detalhado, mais detalhado, mais especial. E compartilho essa dica com vocês. Com óleo de rosa mosqueta e outro produto que eu tenho aqui que é massa demais. Eu cuido muito da pele do meu pescoço, do meu colo e do rosto também. E até das mãos agora, né? Porque a gente, quando chega numa certa idade, começa a dar aqueles sinais de envelhecimento. Então, tem que cuidar, amiga. Me conta aí se tu quer esse vídeo que eu faço, tá bom? Então, esse aqui, gente, eu vi em 15ml. Eu paguei 19 reais. Não é baratinho. Mas é um óleo que eu uso pra várias coisas aqui, gente. Eu não fico sem o meu olhinho, ó. Eu vou acabar investindo no maior, que custa 72 reais. Que é o óleo puro de rosa mosqueta. Eu acho que esse aqui é um composto. Mas, assim, eu já usei uma vez, gostei. Falei, não, vou levar desse aqui agora. Porque eu não tava com muita grana na hora, né? Então, peguei esse aqui, que é da marca Dalf, ó. Tá vendo? Quer pintar? Óleo de rosa mosqueta. Esse óleo é tudo, gente. É tudo pra mim. Outro produto, reposição, foi esse creme dental da Colgate. Eu amo os produtos da Colgate. Eu gosto dos produtos da Sorriso. Eu gosto dos produtos da Close Up também. E, de vez em quando, eu pego esse daqui, ó. Que é o Natural Extract, com carvão ativado e menta. Dá um frescor, gente. Eu gosto. Tem alguns creme dentais que você escova os dentes. Você não senta aquele frescor, né? E eu gosto de sentir a sensação de que tá tudo limpo. E esse aqui traz essa sensação de limpeza, de frescor. Então, sempre que eu vou na farmácia, eu reponho, tá? Maravilhoso. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale super a pena. Aqui em casa não dura nadinha. Nada, nada, nada. E eu não peguei nada de dois. Porque o negócio não tá dando pra pegar de dois. Outro produto reposição, que é o meu Bepantol Derma. Gente, se quiser printar também, amiga, ó. Printa aí, pra toda vez que você for na farmácia, dá uma conferida. É um produto incrível. Vocês sabem aí que toda linha Bepantol é tipo dermocosmético aí, né, gente? Ó. É uma linha não tão baratinha, mas assim, são funcionais. Eu amo o Bepantol. Eu já usei o Bepantol Spray, que é maravilhoso. Mas como eu gosto de fazer minhas misturinhas, eu acabei pegando o Bepantol Derma, né? Que é um creminho. E agora, essa composição, gente, essa fórmula nova, tá vindo ói free, toque seco. Então, é um hidratante intenso, toque seco de Bepantol. Eu também queria a Bepantrix, que é a mesma composição, a mesma forma, a fórmula parecida, né? E você paga até um pouco menos. Mas lá na farmácia também tava em falta, ou seja, muitas coisas em falta na farmácia. A Bepantrix não tinha, o Nivea não tinha, o hidratante pro rosto da Nivea não tinha. E acabei pegando o original mesmo, que é o Bepantol, que é massa, viu? Você paga um pouquinho mais caro, mas assim, esse produto aqui é incrível, gente. É incrível. Eu amo os produtos do Bepantol. Amo mesmo. E agora, deixa eu mostrar pra vocês três produtos finais que eu peguei, pra conhecer de fato. Cês sabem que eu gosto de Nivea, né? E quando se fala Nivea, produtos pro rosto, principalmente na questão da limpeza, eu gosto, gente. Esse aqui, ó, que é o espuma de limpeza facial de Dovo, eu já usei. E já digo pra vocês o quanto é maravilhoso. Esse aqui, pra mim, é novo. E como eu gosto de investir sempre em produtos pra limpar meu rosto, peguei mais esse aqui, ó, sabonete em gel micelar, com óleo de rosas orgânicas. Gente, o cheiro disso aqui é surreal, de rosas. Cê gosta de rosas? Eu gosto de rosas em todos os aspectos. Perfume, hidratante, todas as cores de rosa eu amo, gente. Amo. E esse aqui, ó, diz que remove a maquiagem até a prova d'água, tá vendo? Achei massa demais. Resolvi pegar, porque é lançamento, né? Tava lá como lançamento. Acho que chegou faz... Enfim, pelo menos aqui chegou faz pouco tempo. E eu peguei esse aqui. Porque eu gosto de investir nessa coisa de limpeza do rosto. Peguei também esse sabonete granado aqui, que é um sabonete pra bebê, né? Sabonete glicerina de bebê. Que é o granado. Eu gosto dos produtos da granado. Uso algumas coisas aqui. E muita gente falando desse sabonete aqui, gente. Nessa finalidade pra limpeza do rosto. Enfim. Se quiser limpar pincéis também. Agora eu acho caro pra limpar pincel, né? Vou deixar ele pra finalidade do rosto mesmo. E eu gosto de estar tendo essa variedade lá no meu banho. Quando eu entro pra tomar banho, eu gosto de fazer minha limpeza no rosto. Eu gosto mesmo. Eu lavo meu rosto duas, três vezes por dia, sabe? Então, vocês sabem aí que eu gosto dos produtos da La Roche, posei. E eu gosto dos produtos da Vichy. Vi um kit da Vichy lá que tava custando 103 reais. Que era um vestido de grandão, de 300. E um outro pequenininho. Mas aí eu tava sem grana na hora. Falei, não vou levar agora. Vi um da La Roche que também tava num preço bem bom. Falei, não, agora não. Porque já tem um tiquinho da La Roche ainda lá no banheiro. Então, eu acabei pegando esse aqui que eu já conheço, a espuma. Esse aqui de rosas, né? Pra fazer um teste. E peguei esse aqui da Granada também. Que eu vi muitas resenhas. Mas até então eu não conhecia, nunca tinha usado. Falei, vou fazer um teste com ele, tá, gente? E aqui tem 250ml. Dá bastante, né? Então, o cheiro de lavanda, menina, é surreal. Cheiro de lavanda maravilhoso. Você encontra aí naquela parte lá, na gôndola, né? De produtos infantis. Então, Granada é Granada, né, Brasil? Ó, aqui tá a sacolinha, que eu cheguei agora há pouco. E por fim, peguei esse esmalte aqui da Risqué. Eu tenho vários esmaltes aqui da Risqué. Agora, nessa fórmula aqui, nesse frasco, não. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o Diamond Gel da Risqué. E a cor, gente, é lavanda francesa, ó. Vou aproximar bastante se tu quiser dar um print. Fica lindo. Fica um lilás com fundo acinzentado, sabe? Ai, bem madame, bem chique. Amo, gente. Não abro mão de ter assim o nude, sabe? Eu amo os vermelhinhos. Mas eu também não abro mão das unhas nude, que eu acho muito bonita. Esse aqui é um lilás com fundo meio nude acinzentado, tá? Vem bastante produto aqui. Vem 9.5 ml. Acho que é isso. E eu achei interessante. Paguei acho que 9 e pouquinho nele. Então, vou fazer um teste com esse aqui também, tá? Lindo. A cor é lavanda francesa aí, da Risqué. Diamond Risqué. E o esmalte que eu estou usando, gente... Eu fiz a propaganda desse esmalte. Choveu de print lá no Instagram. Suzy comprou esmalte. Comprei esse esmalte. Esse aqui é o Madonna da Impala, gente. Custa 3 reais e pouquinho. O primeiro eu tinha ficou um pouquinho seco. Eu fui lá e fiz a reposição e comprei outro. Esse vermelho é tudo, gente. Pensa no vermelho lindo. Olha isso. Sabe aquele vermelho valentino? É bem isso, gente. Tem uns sapatos valentinos aí. E é uma grife, né? Que os sapatos vêm com o solado vermelho. É bem aquele vermelho. Bem poderoso. Olha. A unha não tá lá essas coisas, né? Não cuticulei bem por cima, assim. Mas ficou o vermelho bem pá. E eu amo esse esmalte vermelho na minha unha. Esmalte Madonna da Impala. 3 reais e pouquinho. Vocês encontram aí em supermercados, drogarias, farmácias. Essas lojinhas xing-ling que vendem muitos produtos, né? De cuidados femininos. Tem também. Então, esse vermelho é tudo. A Vanessa Spinelli até fez um print, né? A minha amiga aqui do YouTube também. Falou, Suzy, tô aqui na farmácia e encontrei seu esmalte. Então, vão. Beijo pra você. E aqui é mais um. Mais um vermelhão pá que eu amo, gente. Nos próximos vídeos aí vocês vão me ver aí com o lavanda francesa, tá? Maravilhoso. Então, é isso. Agora vocês mandam dar licença. Me dão licença que eu vou tomar um banho. Aquele banho divo de rainha. Onde eu vou usar o meu Luminous Oil da Palmolive. Vou fazer uma depilaçãozinha leve aqui nas minhas axilas. Do joelho para baixo, porque eu estou precisada. Vou fazer uma limpeza no meu rosto. Fazer minha misturinha aí pro colo e pescoço. Porque eu uso, né? Tá caindo aqui no final da tarde já. E eu uso mesmo à noite. Enfim, gente, ó. Então, me conta aí se vocês querem um vídeo com essa misturinha. Pra colo, pescoço e rosto. Pras mãos também. Pra evitar esse sinal de envelhecimento. Que a gente já começa, né? Já começa a ter. Se você não tratar, amiga. Infelizmente, vai chegar sim. E é isso, gente. A gente não tem tão dinheiro pra ir pras clínicas. A gente se trata com produtos de farmácia. Vai dando aí um apoio, uma ajuda. Mexe ali, mexe aqui. E acaba dando uma focinha, né? É isso, então. Eu fico por aqui. Um grande beijo pra vocês. E me conta aí quais produtos de farmácia desses aqui você já testou. Você já tem? Conhece? Me conta aí que eu amo compartilhar tudo com vocês, tá bom? É isso, então. Agradeça por estar viva. Porque Deus nos deu essa vida maravilhosa. A gente tem que agradecer o fato de estar vivo, né, gente? É isso, então. Um grande beijo e até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Bye, bye.